Oi, eu sei que a luz não tá das melhores, mas tá de noite e eu falei assim, ah, acho que eu vou gravar isso depois, mas depois eu pensei, não, acho que eu vou gravar agora. Primeiro que eu tô sozinha de noite porque tá pegando fogo na roça, tem tipo quase duas semanas, o negócio tá muito feio, aí hoje o meu marido foi ajudar a apagar o fogo num irmão aqui mais próximo. Mas assim, eu sei que o Brasil todo tá pegando muito fogo, mas aqui o negócio tá muito estranho, sabe, tá tipo, se não é todo dia, é tipo um dia sim, um dia não, dois dias sim, um dia não, sabe, tá assustador, tipo, fogo muito alto e é fogo criminoso, sabe, não é acidente, é de propósito. E as autoridades não fazem nada e aí sobra pra quem não tem nada a ver com o assunto ficar tendo que correr de um lado pro outro, se exaurindo, pra não ter que, pro fogo não chegar na casa de nenhum irmão, na casa de nenhum vizinho, então assim, é uma situação complicada, mas enfim. Mas o que me fez pegar o celular pra gravar mesmo foi que eu tava aqui no Instagram, né, passando, vendo algumas coisas, e aí nos Reels passou um cortezinho de um filme que é a continuação do meu antigo filme favorito, né, e eu já falei pra vocês várias vezes, né, que eu parei de assistir filme, que eu não assisto mais filme, tem vídeo inteiro falando só sobre isso, só sobre essas motivações, tem playlist aqui no canal falando só sobre filme. Vocês sabem, né, que o meu filme favorito era o Como Trinassa Dragão e era de um nível, assim, tipo, mexia comigo mesmo. E aí o trechozinho era coisa de, tipo, menos de 10 segundos, sabe, acho que era menos de 5 segundos, acabou antes de dar tempo de passar pro próximo, é, pro próximo shorts, pro próximo Reels. Gente, aquilo ali me deu um negócio, é uma mistura de sentimento bom e ruim ao mesmo tempo, é um negócio muito estranho. E aí é o que eu falo pra vocês, gente, eu sempre falo, porque assim, hoje eu sei que isso é errado, só que teve uma época que eu não sabia que era, e foi uma época que aquilo ali ficou muito marcado e muito impactado em mim. E por mais que eu tenha decidido parar de ver, por mais que eu tenha decidido parar de assistir essas coisas, aquela sensação de quentinho no coração continuou, porque foi um momento que eu achei que as coisas estavam boas. E deu esse quentinho no coração, mas ao mesmo tempo misturado com a sensação de que, tipo, eu sei o que tá por detrás disso e eu sei que isso é errado. E, de novo, eu reitero a vocês, sabe, a gente como cristão, a gente tem que entender que a tentação não é pecado. Às vezes o inimigo de Deus, ele vai tentar te tentar, mas se você for forte, ele buscar o refúgio no Senhor e fugir realmente, o mal foge de você. E depois dá uma sensação muito boa de vitória em Cristo, sabe, porque imagina se eu pegasse essa cena, que foi super rápida, passou sem eu pedir. E, ah não, agora eu vou pesquisar mais sobre. Ah não, agora eu vou ver o filme só pra saber como é que foi. Sabe, um abismo ia começar a chamar outro abismo. E uma coisa eu digo, vocês sabem que eu gosto desses vídeos analisando princesas da Disney, analisando alguns filmes, assim, que eu também já assisti, que eu também já gostei. E eu acabo assistindo, às vezes, algum resumo, alguma coisa, assim, mais simples pra poder ter mais base no que eu tô falando, né, então ter mais base tanto bíblica, tanto realmente do que é histórico, do que tá ali na história, né. Porque também a gente não adianta falar que é errado e não explicar o porquê que é errado. Só que esse filme em específico, essa coletânea de filmes em específico, eu me recuso, assim, tipo, eu não trisco o pé. E parece uma coisa pequenininha, só assistir um resumo, só assistir alguma coisa, mas isso pode muito bem te envolver de novo. E eu não quero, sabe, cair no mesmo laço do passarinheiro que eu ainda caí numa vez. E eu acho que fica de alerta pra vocês aqui. Eu comecei um vlog de maneira super aleatória. Amanhã eu tenho que ir pro Pilates e tá essa situação no fogo aí. É complicado, mas eu espero que ele consiga chegar logo, que todo mundo consiga dormir, descansar logo e a gente consiga acordar cedo amanhã pra não chegar atrasado. Um dia, eu acho incrível o quanto que, não importa o quanto eu acorde cedo, eu sempre chego atrasada. Socorro. E aí, já é sexta-feira. Enfim, eu tenho que começar a preparar as coisas pro sábado mais uma vez. E ontem chegou pra mim isso aqui, olha. Eu tava doida por um desse aqui. É um grampinho de cabelo em forma de flor tropical. Esse aqui eu acho que é um jasmin manga. Pelo menos tem formato de jasmin manga, né? Devia ser. É uma flor da minha infância, sabe? Tipo, eu morava em cidade de praia, né? Nasci em cidade de praia. E tinha dessa flor no nosso jardim, tinha dessa flor nos lugares que a gente ia, né? Praia, rua, coisa assim. Tipo, na rua a gente encontrava dessa flor. E eu sempre achei ela muito linda e muito cheirosinha. E aí eu comprei esse grampinho que, embora ele esteja na moda... É... não é só porque tá na moda que é errado a gente usar. Tipo, não é nada de errado. É uma coisa que eu sempre gostei mesmo. E eu achei muito bonitinho e muito prático. Aí fica assim, ó. Fiz essa trancinha ontem. Eu achei a coisa mais rofinha, mó tropical. Minha franjinha tá de lado. Eu comprei um bob, só que ainda vai chegar pra colocar na franja. Deixar ela arrumadinha sempre. E é isso. Eu vou começar a fazer as coisinhas aqui do dia. Ontem eu até levei a câmera, mas eu acabei não gravando no Pilates. Porque não tinha exercício que dava pra gravar, né? Todo exercício que eu acho legal de gravar. E que é mais? Depois eu só fui no mercado, comprei mais batatas. E aí depois a gente foi levar um irmão que tava com a gente na casa de um outro irmão. Pra ele poder regar as plantas desse irmão que tava viajando. Depois a gente veio pra casa de novo. E não aconteceu mais nada. Então eu acabei não vlogando nada ontem. Mas hoje eu acho que deve acontecer uma coisinha ou outra. Porque eu tenho que cozinhar um pouquinho. Tenho que arrumar a casa. E se sobrar um tempo eu queria fazer algum craftzinho, né? Alguma coisinha, tipo a mesinha de cabeceira. Só que mais simples. Enfim, tem várias coisas que eu quero fazer. Quero fazer um prendedor de cortina aqui do lado, né? Pra pregar ela. Ah, eu quero muito fazer um vlog decorando o quarto favoritivo. Enfim, eu quero muito fazer um vlog decorando o quarto aqui com vocês. Eu acho que talvez semana que vem eu consiga fazer alguma coisa. Tô tendo algumas ideias já ali olhando o Pinterest. Eu só tenho que ter um diazinho que eu possa ficar o dia inteiro nisso, sabe? Porque eu ainda tô resolvendo documentos. Não aguento mais resolver documentos. E a semana que passou, essas últimas duas semanas que passou, foi meio movimentado por aqui. Embora eu não tenha gravado. Porque eu não vou tirar a privacidade das pessoas que vieram aqui. Mas enfim, eu conheci minha sobrinha. E veio uma visita, algumas visitas super especiais aqui pra gente também. Então eu meio que fiquei focada nessas pessoas nesses últimos dias. E é isso. Tipo, agora eu tô com fome. Eu tenho que arrumar a cozinha. Mas você acha que eu vou comer uma coisa primeiro? Mas o quê? É fim de mês. Tem quase nada. Tem que fazer a compra semana que vem. Falando em compra, me diz, vocês gostaram de ir no mercado comigo da última vez? Vocês iam gostar de ir no mercado comigo de novo? Porque eu posso levar pra vocês no mercado se vocês gostarem. Ó, eu acabei fazendo pão de quê? Demorou bem mais do que eu demoraria se eu fosse só esquentar a comida que já tava pronta. Mas eu não queria comer comida, a comida agora é de manhã. E é engraçado que é a mesma receita, mas se eu boto um pouquinho mais ou um pouquinho menos de polvilho, tá bem diferente. Ele ficou bem crocantinho por fora, olha. E bem macinho por dentro. Ui, tá quente. E tem zero queijo aqui. Só batata, polvilho, óleo, água, coisa assim. E eu tô comendo com a maionese vegana que eu mostrei pra vocês outra vez. É da marca Júnior isso aqui. É bem gostosinho. Ui, espirrou na cama toda. Não é assim, porque eu compro. Mas eu gosto de vez em quando de ter um olhinho pra comer tanto na comida, tanto principalmente na salada. Porque, como eu falei pra vocês, o único jeito de eu comer salada assim, tipo, me sentindo muito bem e feliz, é colocando um pouquinho de molho em cima. E se vocês estão escutando algum barulhinho no fundo, eu espero que não, eu espero que o microfone esteja abafando. É que eu tô assistindo uma... Que foi um seminário que tá tendo, ou um seminário que teve, sobre as profecias dos últimos dias, que tá na TV Terceiro Anjo. Então, quer estudar mais sobre isso? Vai lá na TV Terceiro Anjo. São dos últimos vídeos. É com o pastor Doug Bachelot. É muito legal. E ele fala de um jeito muito legal também. Eu vou terminar de comer aqui. Hum... Eu tava com fome. Eu tô preparando um arroz rapidinho aqui, porque o resto das coisas tá praticamente tudo pronto, já pro sábado. Então, eu comprei batatinha, fiz pão de quê, né, que vai sobrar bastante pro sábado, já tem feijão pronto, tem os ingredientes da salada. Só que, gente, é... Ai, eu nunca vou me cansar de escutar sobre tipo e antítipo. Aproveitando que eu tô empolgada ali ouvindo a série da profecia, se chama Odisseia Profética. Bota lá no TV Terceiro Anjo que você vai achar. Enfim. Gente, é tão lindo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de tipo e antítipo, mas eu acho que é um dos meus temas favoritos quando se trata de Bíblia. Quando se trata de questões espirituais. Basicamente, os tipos e o antítipo são códigos, podemos dizer assim, e são sinais que apontavam pra alguma coisa no futuro. Então, vamos supor, é uma coisa que simboliza algo que aconteceria depois que aquilo já tivesse acontecido. Então, a Bíblia inteira fala de Jesus, desde o começo até o final. E as coisas que falam de Jesus antes de Jesus ter vindo, eram títipos do antítipo que é Jesus. Então, o cordeiro que foi sacrificado no Éden depois que Adão pecou, simbolizava Cristo, que seria sacrificado na cruz, depois, muito tempo depois. É como se fosse uma profecia mesmo, um símbolo, né? Só que assim, não tem só uma coisinha ou outra, sabe? A Bíblia inteira é recheada dessas coisas. E é assim, uma coisa mais linda que a outra. Quando você começa a estudar sobre tipologia, você começa a ficar maravilhado, assim, o quão perfeito são as escrituras, sabe? Como tudo tá conectado. Tem um videozinho também, que ele é uma animação, que eu acho muito legal. Coloca aí no YouTube, é a animação. A Bíblia não é uma história... A Bíblia não é um livro de histórias desconectadas. E assim, é muito legal esse vídeo. Ele faz conexões com, tipo, mostrando Jesus em praticamente todos os livros da Bíblia. Eu acho que é em todos os livros da Bíblia. Só que só mostra um pontinho ou outro, né? Porque o vídeo é curto. E você pega, às vezes, só uma história e tem tanta coisa. E eu acho isso tão legal, porque acabei de descobrir uma coisa que eu não tinha me ligado ainda. Então, a Bíblia é isso. Toda vez que você lê, você descobre algo novo. Você descobre algo novo. E eu tava ali ouvindo o pastor. E ele tava contando sobre a história de Abraão e Isaac. Gente, que coisa mais linda. Porque, assim... Isaac, ele já tava ali simbolizando Jesus. Quando ele foi ser levado pro sacrifício. Então, ele foi subindo a montanha, carregando a própria lenha nas costas, né? Então, quem não conhece direito essa história, vai dar uma pesquisadinha. Porque, senão também, isso aqui vai virar um vídeo do A Bíblia Capitula é Capítulo. Mas, enfim. Isaac, como um tipo de Cristo, né? Como um símbolo de Cristo. Foi subindo a montanha. Levando sobre ele mesmo a própria lenha. Que seria usado pra o sacrifício dele. Na prova, né? Que Abraão tava passando. E Jesus, quando ele foi indo em direção à cruz, ele teve que levar a sua própria cruz nas costas. Que mais, nesse ponto, é o pai, né? Teve que abrir mão do seu filho naquele momento. Então, Deus Pai abriu mão do Deus Filho, que é Jesus, no momento da crucifixão. Para redimir algum pecado. Porque aquilo ali era um sacrifício pra perdão de pecado. No caso de Isaac, ali era uma prova pra Abraão. Porque Abraão tinha confiado em Deus até então, quando se relacionou com Agar. E quando Isaac nasceu mesmo, ele viu que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha prometido. E ele não precisava ficar dando uma ajudinha pra Deus. Enfim, teve ali um momento do sacrifício. E como Isaac não morreu, seria a tipologia de Cristo sendo ressuscitado. Mas, ao mesmo tempo, tem algo lindo depois disso. Porque, se você vai parar pra estudar a geografia do local. O local onde Abraão ia sacrificar Isaac, o Monte Moriá. É exatamente o mesmo lugar que Cristo foi sacrificado. Chamado já o Gólgota. Anos depois. Então, assim, foi no exato lugar. Mas, enfim, continuando e voltando um pouquinho. Quando Isaac se dá conta de que ele estava aí fazendo sacrifício. Mas não tinha nenhum cordeiro. Ele pergunta. Pai, cadê o cordeiro pro sacrifício? E aí, Abraão, ainda lutando internamente. Ele fala. Filho, Deus proverá pra si o cordeiro. Isaac, naquele momento, entendeu que ele seria o cordeiro. Mas, depois, quando o anjo falou pra Abraão não ferir o menino. Eles olham pra um arbustinho. E lá tem um cordeirinho perfeito. Do jeito que deveria ser os cordeirinhos do sacrifício. Era um cordeirinho macho, ali, novinho e tudo mais. E, ali naquele momento, eles pensam, né? Poxa, Deus proveu pra si o sacrifício, né? O cordeiro para o sacrifício. Só que isso, na verdade, simbolizava Jesus lá na frente. Já que Isaac não precisaria morrer pelos seus pecados, ali, nessa simbologia. Porque Cristo morreria por ele lá na frente. E aí, naquele momento, também, de qualquer forma, apareceu o cordeirinho que morreu por ele, ali, nessa simbologia, nessa tipologia. E uma coisa que eu ainda não tinha me atentado. O cordeirinho, ele tava preso em um arbusto espinhoso. E Cristo foi crucificado com uma coroa de espinhos. Cara, é muito legal a tipologia. Porque, assim, cada vez que você olha pra Bíblia num ponto, você vai enxergar a Cristo. Você vai enxergar o plano da redenção de uma maneira um pouquinho mais que você não tinha percebido até então. Então, eu já sabia da tipologia de Abraão e Isaac. Mas, desse pontinho, eu ainda não tinha me ligado. E, gente, cada vez que eu me ligo em um pontinho a mais, eu fico tão feliz. É tão lindo, é tão lindo o que Jesus faz por nós. É tão lindo esse plano da redenção que... É incrível, gente. Assim, tipo, é incrível o que Jesus fez por nós. É isso. Eu não vou falar muito não, porque senão o vlog inteiro vai ser só disso. E eu não sei o que mais eu vou mostrar pra vocês. Porque eu não sei o que vai acontecer nesse dia. Porque tá muito quente. Eu queria caminhar. Mas tá muito quente. E eu precisava arrumar esse cabelo também, né? Porque tá um fuor. Mas, enfim, vai escutar essa série da Odisseia Profética. Vai estudar sobre tipologia. Porque, assim, muda a tua vida. Muda a tua percepção sobre as coisas. É maravilhoso. É muito lindo. Muda a tua vida. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Novinhas em folha O que é bom da horta é isso, né? Tipo, ela é meio que infinita, né? Você corta um pedaço, coloca de novo uma parte da raiz e nasce outra É muito bom Eu gosto dessa matemática Não é um pão, não é uma focaccia e não é uma pizza Eu não sei muito o que que é isso não Mas eu vou colocar um recheio aqui como se fosse uma pizza E vai ser isso mesmo Porque eu já tô ficando meio que azul de fome E ficou assim Uma não pizza, um não pão, uma não focaccia Tá recheado com molho e maionese vegetal Porque foi o que tinha aqui Agora oficialmente a gente precisa fazer compras Mas vou comer aqui, eu tô com muita fome Muita fome Isso aqui é praticamente um brunch Não é um de jejum mais, é um brunch Eu ia falar que eu não tinha fruta pra comer hoje Mas tem umas bananas congeladas Eu acho que mais tarde um pouquinho Vou bater pra ver se eu faço sorvetinho Eu não gostava de sorvete de base de banana Agora eu gosto Ah, só com mamão é difícil, peraí E a caixa do fundo, olha, ficou bem Bem crocante Até demais Mas tá bom É a que eu tenho pra hoje Já não é mais hoje Agora é amanhã E eu tô com essa cara de acabada Porque eu tô meio acabada Olha, eu vou acabar o vlog por aqui Porque eu simplesmente estou gravando esse vlog há muitos dias Eu estou gravando desde o dia 2 Hoje é dia 8, 6 Eu não sei nem que dia é hoje Pra vocês terem noção Mas o que acontece Tem dia que simplesmente eu tô cansada E aconteceu muitas coisas nos últimos dias Coisas não vlogáveis Então teve visita Recebi pessoas Tive que resolver documento Essas coisas cansam A parte da visita cansa Mas é bom A parte do documento E é chata a beça Mas tem que fazer de qualquer forma Mas aí eu venho E fico com essa carinha de tipo Preciso dormir Mas eu não consigo dormir E aí eu fico assim E eu acho que os vlogs não fluem tão bem Quando eu tô assim Tipo eu mostro uma coisinha Eu acho que não fica muito bom Aí eu fico me cobrando demais Então eu acho melhor Encerrar esse vlog por aqui Vamos ver o que eu consigo fazer na edição Espero que ele tenha ficado pelo menos assim Tipo um mata saudade pra vocês Porque eu queria muito conseguir gravar vídeo todo dia Mas nem todo dia acontece coisa interessante E nem todo dia eu tô 100% bem Então é aquilo Vai aparecer vlog aqui Conforme as coisas forem fazendo sentido Conforme as coisas forem ficando legais Porque eu não gosto de gravar só por gravar Sabe? Tipo fazer um negócio ali de qualquer jeito Só pra dizer que fiz Não curto isso Então eu espero que esse vídeo saia legal na edição Porque tipo eu tô meio na dúvida com ele Não tô muito feliz com ele não Ainda mais que eu tô com essa cara machada De cansada são 10 da manhã E eu não tô com essa cara Eu tô acordada desde as 7 Mas é porque eu tô muito cansada Eu tentei tirar mais um gostei Eu tentei Mas não consegui Então é essa cara que eu vou ter que carregar hoje E aí Que coisa inchada de sono gente Misericórdia Insônia é um negócio terrível Mas de qualquer forma é isso Eu espero que vocês tenham gostado Pelo menos de matar a saudade um pouquinho Deixa o seu curtir do seu comentário aí embaixo A sua inscrição aí no canal E eu prometo que no próximo vlog vai Que susto Eu prometo que o próximo vlog vai ser melhor Ou o próximo vídeo Eu não sei Porque eu tô com um videozinho Roteirizado pra fazer Só que eu ainda não fiz o roteiro E eu queria fazer ele de uma forma bem especial Então eu tenho que parar um pouquinho pra Pra preparar ele Eu ainda não consegui parar Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Próximo eu prometo que vai ser melhor E é isso Enquanto isso assiste os vídeos antigos Daqui a pouco chega coisa nova Tchau Eu tô com sono E não consigo dormir Ah É isso Tchau 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 Tchau